Receita pra dois. Tricampeano pan-americano do salto em distância em Guadalajara. Ela já fez história no esporte e hoje serve de exemplo para muitos atletas. Edu Guedes abre sua cozinha para a saltadora Maury Maggi. Porque eu fazia junto vôlei, atletismo, tudo junto, porque era escolinha, né? A trajetória, a carreira e as conquistas no esporte. Eles falavam, se você treinar o salto triplo, menina, você vai ser campeã do mundo. Hoje, Receita pra dois. Receita pra dois.